Um novo tempo de felicidade, um novo tempo de prosperidade Muito som na caixa pra você, aqui é o som que você vê Um trampo de responsabilidade, esparmando festa na cidade Quando chega o Canal DJ, quando você aperta o play Canal DJ é muito mais alegria Canal DJ pra pista nunca parar Canal DJ tem festa aqui todo dia Canal DJ pra você conectar Um novo tempo de felicidade, um novo tempo de prosperidade Muito som na caixa pra você, aqui é o som que você vê Um trampo de responsabilidade, esparmando festa na cidade Quando chega o Canal DJ, quando você aperta o play Canal DJ é muito mais alegria Canal DJ pra festa nunca parar Canal DJ tem festa aqui todo dia Canal DJ pra você conectar Obrigado por assistir Obrigado por curtir, por compartilhar Compartilhar, apoiar, por ouvir, tocar e acreditar Muito obrigado pelo reconhecimento Dois mil e dezesseis Dois mil e dezesseis Foi um ano de muito som E em dois mil e dezessete Tem muito mais som O som que você vê Em dois mil e dezessete Tem muito mais som Canal DJ O som que você vê Obrigado da equipe Canal DJ O som que você vê Canal DJ Can-can-can-can-can-can-can-can-can-can-an-an-dj Canal DJ O som qui-qui-qui- quite o paso Very � Obrigado.